O Porto foi o centro do universo contabilístico português na tarde do passado dia 21 de setembro para assinalar, pela primeira vez, o Dia Nacional do Contabilista. A ideia agradou aos profissionais e de todas as latitudes o sentimento é comum. É um dia marcante para a classe. São sempre dias que se devem assinalar. Penso que sim. Como os dias, o nosso também é importante, como é óbvio. É um exemplo a seguir. É importante este dia para nós. Será o Dia Nacional do Contabilista. Portanto, é importante que ele se apita todos os anos. Será um ponto de encontro de todos os contabilistas no sentido de refletir sobre a nossa profissão. União, vontade, perseverança e futuro foram palavras ouvidas com insistência ao longo da tarde. E a responsável máxima da instituição saberá, melhor do que ninguém, as razões para o seu uso. A união é a base de qualquer profissão. Como sabem, a nossa profissão, um dos grandes problemas que tem que ultrapassar é precisamente isto. A união entre colegas, o dever de lealdade, tudo aquilo que somos uns para os outros. E esta conferência vem um bocadinho de encontro a isso. É o princípio de algo que queremos fazer para mudar o sentimento de uns colegas para os outros. E eu diria que este é o ponto de partidas. Temos grandes desafios pela frente. Uns mais preocupantes, outros mais controlados. A era digital é uma realidade. A robótica no tratamento da informação também. E temos que ver todos estes pontos de vista como algo positivo. Porque aquilo que nós somos é uma base enorme de conhecimento. E o conhecimento está a ser perdido em escritórios a tratar de todo o registro mental, horas e horas e horas. E não trazemos o nosso know-how, o nosso conhecimento para o bem das empresas e para a economia. Nós somos uma peça fundamental na economia. Nada disto fará sentido se a montante não se construírem alicerces sólidos. Sobre a importância dessas bases, Bagão Félix não deixou margem para equívocos. Uma pessoa pode cumprir escrupulosamente a lei e ter tido uma atitude ética irrepreensível. Como há evidentes muitos exemplos. Aliás, uma das razões, na minha opinião, até como economista, eu considero que esta crise, porque passou o mundo, é uma crise obviamente monetária, económica, tudo isso, mas é sobretudo uma crise de valores e ética. Em que alguns valores foram corrompidos, eticamente falando, mesmo que não fossem proibidos por lei. O primado da pessoa sobretudo e sobretodos, sobressaiu na exposição do ex-ministro das Finanças. Olha, às vezes quando ensinava aos meus alunos sobre a ética de Aristóteles, não dizia nada e depois levava à ética anicómaco, que é, aliás, um livro que tem ultimamente umas excelentes traduções em português. E lia uma página inteira da ética anicómaco de Aristóteles, há 2.500 anos. Sem os alunos saberem, portanto, quando é que acham que este texto que eu li foi escrito? Sabe, 10 anos, 20 anos? O ano passado? Não, foi há 2.500 anos. Ou seja, as grandes questões éticas não dependem das tecnologias, não dependem de nós. E são essencialmente as mesmas. João Garcia é a prova de que tudo depende da vontade, do trabalho e da perseverança. O alpinista português, o décimo do mundo a ascender às 14 montanhas com mais de 8.000 metros, deixou a sua lição de vida para reflexão e algumas certezas que o gelo, a solidão e a altitude lhe trouxeram. Paixão, honestidade e muito trabalho por os meus três pilares. E o 3.1 passa por eu-me obrigar publicamente a reconhecer que eu fui o privilegiado, que levou a bandeira ao topo de todas estas montanhas, mas eu não posso nunca esquecer que eu sou fruto do trabalho de uma grande equipe. Na base está logo a família, aquelas pessoas que nos apoiam incondicionalmente, nos bons e nos maus momentos. No dia que eu esquecer de fazer este reconhecimento público, se calhar é o dia que eu tenho que deixar escalar montanhas, porque estou a deixar de ser humilde, estou a passar a ser, quizás, arrogante, e uma coisa vos garanto, na montanha os arrogantes não sobrevivem durante muito tempo. Os cerca de 600 contabilistas certificados gostaram do que foram ouvindo. E gostaram do resultado final, que misturou profissão, futuro, ética e superação. Bastante positivo, pelos ensinamentos que os intervenientes trouxeram, que são sempre bem acolhidos e que nos permitem também alterar, provavelmente, as nossas posturas ao longo da vida, sempre naquela perspectiva do saber e melhor compreender as situações e avançar na vida. Gostei muito, um tema muito genérico, acho que podemos adaptar perfeitamente à nossa profissão e para a nossa vida, acho que serviu para refletirmos em termos gerais sobre muita coisa, em termos pessoais e profissionais, muito útil, gostei muito. Em termos de motivação mesmo e reflexão sobre a profissão nos tempos que correm, quer a intervenção do Dr. Bagão Félix, quer a intervenção do João Garcia, foram importantíssimos em referenciar determinados pilares, que são referências como a ética e mesmo os pilares que o João Garcia referenciou como o trabalho, a honestidade. Surpreendeu e foi positivo. Penso que analisar a contabilidade noutra vertente, ou mostrar, se calhar, certas partes são importantes para a atividade, mas de outra forma é bom para os contabilistas. A primeira escalada do primeiro dia do contabilista está cumprida. Em 2019, o dia 21 de setembro será comemorado em Lisboa.